da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofícios da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos números 7.803, 7.818, 7.842, 7.996, 8.088, 8.091, 8.095, 8.265, 8.336, 8.378, 8.447, 8.448, 8.504, 8.506, 8.510, 8.514, 8.518, 8.893, 8.895, 8.898, 9.015, 9.017, 9.018, de 2021, 12.617, 12.618, de 2022, 464, 1.080, 1.289, 1.290, 4.036, 4.241, 4.731, 4.734, 4.741, 4.743, 4.746, 4.754, 4.756, 4.759, 4.762, 4.769, 4.772, 4.779, 5.214, de 2023 e 6.188, de 2024. Ofícios do Ministério da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos, números, 11.006, de 2022, 1.437, de 2023, 5.578 e 6.614, de 2024. Ofícios da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos, números, 8.264, 8.265, 8.897, 9.014, de 2021, e 2.788, de 2023. Ofícios da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos, números, 8.447, de 2021 e 11.198, de 2022. Ofícios da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos, números, 9.017, de 2021 e 12.046, de 2022. Ofício da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento, número, 580, de 2024. Ofício do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, 6. Região, prestando informações relativas ao requerimento, número, 1.435, de 2023. Ofício da Prefeitura Municipal de Brumadinho, prestando informações relativas ao requerimento, número, 1.705, de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento, número, 3.527, de 2023. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento, número, 6.009, de 2024. Informa também o recebimento de correspondências enviadas por meio do canal Fale com as Comissões, que receberam os seguintes números de registro. De Simone Márcia dos Santos Mamed, 110.541. De Lindomar de Lima Pereira, 110.612, 110.640 e 110.861. De Guilherme Felipe Caetano Dias, 110.979. De Vandir Santos Gomes, 11.473. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 588, de 2019, no primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo para a deputada Lohana para a leitura dos requerimentos. Requerimento de comissão nº 2.501, de 2024, de autoria do deputado Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação pedir de informações sobre como será viabilizado o reajuste do piso salarial dos profissionais de educação do Estado, considerando a concessão de medida cautelar na ADIM, em face da Lei nº 21.710, de 2015, e a Emenda à Constituição nº 97, de 2018. Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que teve por finalidade de receber informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Educação no âmbito do Assembleia Fiscaliza. 27 de junho de 2024. Requerimento nº 9.502, de autoria do deputado Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação pedido de informações sobre como será viabilizada a valorização dos professores que concluíram os cursos oferecidos no programa Trilha de Futuro Educadores. Requerimento de comissão nº 9.504, de 2024, de autoria do deputado Beatriz, requer que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação o pedido de informações sobre o número de cargos efetivos atualmente vagos e o número de funções destinadas aos projetos temporários no quadro funcional da Secretaria de Estado de Educação. Requerimento de comissão nº 9.505, de autoria do deputado Beatriz, que requer que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação o pedido de informações sobre o posicionamento da secretaria a respeito do projeto de lei nº 3.595, que dispõe sobre a implantação da segurança armada nas escolas da rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais e da outras providências, na forma original e do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Segurança Pública. Requerimento de comissão nº 9.511, de autoria do deputado Beatriz, que requer que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação o pedido de informações sobre os resultados da pesquisa de avaliação do clima escolar da rede estadual de ensino realizada no período de 8 de fevereiro de 2024 a 29 de fevereiro de 2024, enfatizando os aspectos relacionados à segurança no ambiente escolar. Requerimento de comissão nº 9.512, de autoria da deputada Beatriz, que requer que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação o pedido de informações sobre o planejamento do Estado para a execução de R$ 2.740.405.000,00 em 2019 e R$ 2.293.044.000,00 em 2020, bem como dos recursos da Cota Estadual de Salário e Educação. Requerimento de comissão nº 9.513, de autoria da deputada Beatriz, que requer que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação o pedido de informações sobre o balanço do projeto SOMAR na rede estadual e se há planejamento de adesão de novas escolas. Requerimento de comissão nº 9.514, de autoria da deputada Beatriz, que requer que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação o pedido de informações para que seja apresentado o planejamento para a valorização dos docentes e dos servidores do quadro administrativo das universidades estaduais. Requerimento de comissão nº 9.515, de autoria da deputada Beatriz, que requer que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação o pedido de informações sobre a execução da aplicação dos recursos do FNDES, para a aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar pela Secretaria do Estado de Educação. Em 2022, o governador Romeu Zema somente aplicou 0,24% do valor repassado pelo FNDES na aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar, enquanto a recomendação é de, no mínimo, 30%, segundo a Lei nº 11.947. Requerimento de comissão nº 9.506, de autoria da deputada Lohana, de minha autoria, requer que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação o pedido de informações sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria do Estado de Educação para fornecer suporte aos alunos que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio, incluindo-se o cronograma de atividades destinadas aos estudantes e os seguintes dados, número de acessos mensais à plataforma Estudo Play, número de aulas preparatórias presenciais realizadas e previstas para 2024, número de simulados realizados e previstos para 2024, número de questionamentos enviados pelos alunos no ambiente interativo da plataforma Estudo Play, e de respostas correspondentes. Requerimento de comissão nº 9.623, de autoria da deputada Beatriz, que é que é que seja realizada audiência pública para realizar o lançamento do Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência, por um desenvolvimento inclusivo e sustentável, a ser realizado pela Assembleia Legislativa do Estado, de agosto a novembro de 2024. É isso, presidente. Em discussão, em votação, as deputadas e deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como estão, aprovados. Passo a presidência para a deputada Lohana para a leitura de requerimentos de minha autoria. Requerimento em comissão nº 9.396, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que promova ampla divulgação dos marcos legais normativos referentes à educação escolar quilombola para servidores e instituições, em especial para gestores públicos da área de educação, membros de lideranças dos quilombos, bem como diretores das escolas, em particular daquelas unidades que recebem alunos quilombolas fora do seu território de origem, preferencialmente por meio das conferências e eventos com ampla participação da sociedade civil do poder público. Assino o requerimento do deputado Betão, deputada Macaé e deputada Beatriz. Requerimento nº 9.397, também do deputado Betão, deputada Macaé e deputada Beatriz. Requer que seja pedido de providências, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que sejam elaborados os referenciais curriculares das escolas quilombolas com o objetivo de consolidar os conceitos e princípios próprios dessa modalidade de educação consagrados nas diretrizes nacionais de educação escolar quilombola, articulados com os preceitos da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, e com os novos currículos dos estados e municípios, com vistas a integrar os currículos aos marcos legais em vigor, de modo a preservar a diversidade ética, étnica e cultural nos componentes curriculares, articulando-os com as práticas e o uso das linguagens escritas e sonoras, da leitura, da produção de textos, orais e escritos e da reflexão sobre língua e linguagem, considerando as singularidades sociolinguísticas e culturais de cada grupo e quilombo. Requerimento número 9398, autoria do deputado Betão, deputada Macaé, deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providência para que sejam oferecidos cursos de capacitação para gestores e professores das escolas quilombolas para a elaboração dos projetos políticos pedagógicos, PPP, e dos currículos escolares específicos, disponibilizando materiais didáticos apropriados, garantindo-se que sejam respeitados as identidades culturais e sociolinguísticas das comunidades atendidas, bem como a participação e o protagonismo das lideranças dos professores e dos pesquisadores quilombolas. Requerimento 9399, de autoria dos deputados Betão, deputada Macaé e deputada Beatriz. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providência para que fiscalize as escolas estaduais a seguir listadas, que não estariam cumprindo as normas vigentes sobre a educação escolar quilombola, em particular, o que determina a resolução CNE-SEB, nº 8, de 20 de 11 de 2012, que define as diretrizes curriculares e acionais para a educação escolar quilombola na educação básica, e a resolução da Secretaria de Estado da Educação, nº 3.658, de 24 de 11 de 2017, que institui as diretrizes para a organização da educação escolar quilombola no Estado de Minas Gerais. Quais sejam? Escola Estadual Antônio de Paula Dias, Quilombo Bacalhau, município de Piranga. Escola Estadual Menelique de Carvalho, Quilombo de Santa Rita, do Botafogo, município de Tabuleiro. Escola Estadual Zé Murilo Valente, Quilombo Correio do Meio, município de Paula Cândido. Escola Estadual Governador Valadares, Quilombo Namastê, município de Ubar. Escola Estadual Monsenhor Moraes, Quilombo Vila Santa Efigênia e Adjacências, município de Mariana. Requerem ainda que seja dado apoio técnico às seguintes escolas municipais, que também estariam em situação irregular, pelas mesmas razões antes apontadas. A Escola Municipal Prefeito Joaquim Ribeiro de Paula, no Quilombo Colônia do Paiol, município de Bias Fortes. A Escola Municipal Lia Marta, Quilombo São Pedro de Cima, do município de Divino. Centro Municipal de Educação Infantil, Passo e Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, no Quilombo de Fátima, no município de Ponte Nova. Além da Escola Municipal de Santo Antônio dos Quilombolas, no Quilombo de Santo Antônio dos Quilombolas, que é uma escola lá no Distrito de Guiné, em Piranga. Requerimento 9400, 2024, também de autoria dos deputados Betão, Macaé e Beatriz. Os deputados requerem que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que constitua grupo de trabalho com participação de entidades representativas da educação quilombola de Minas Gerais, para avaliar a forma de contratação de professores e profissionais da educação quilombola do Estado. Também, requerimento em comissão 9401, de autoria do deputado Betão, deputada Macaé e deputada Beatriz Sequeira. Requerem os deputados que sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que se avalie a viabilidade de criação da comissão de acompanhamento das escolas quilombolas dos municípios, ou, se for o caso, na ampliação das competências da atual Comissão Permanente da Educação Escolar Quilombola Estadual, que atue também junto aos municípios. Requerimento 9402, do deputado Betão, deputada Macaé e deputada Beatriz, os deputados, o deputado e as deputadas, requerem que seja pedido à SEE, a Secretaria de Estado de Educação, providências para que as superintendências regionais de ensino apoiem as escolas estaduais situadas em territórios quilombolas, ou que atendam essas comunidades, bem como as recebam alunos e recebem alunos quilombolas na elaboração de seus projetos políticos pedagógicos, PPP, regimentos escolares e demais documentos necessários à regularização dessas escolas. Requerem também que se avalie a viabilidade de que esse apoio se estenda às escolas municipais do mesmo perfil. Requerimento 9403, também de autoria do deputado Betão, das deputadas Macaé e Beatriz Serqueira, requer ao deputado e às deputadas que sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que amplie a participação das entidades representativas de educação quilombola de Minas Gerais na Comissão Permanente de Educação Escolar Quilombola do Estado. Requerimento 9409, do deputado Betão, das deputadas Macaé e Beatriz, requer ao deputado e às deputadas que sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências, para que as superintendências regionais de ensino possam orientar as secretarias municipais de educação a aderir à Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, PNEERQ. Requerimento 9386, das deputadas Macaé, da deputada Macaé e do deputado Betão. Esse requerimento é para ser encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, com pedido de providências para interrupção imediata do processo de fechamento das escolas quilombolas, sem prévia consulta às comunidades, conforme determina o parágrafo único do artigo 28 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 12 de 1996, LDB. Requer, no requerimento 9387, da deputada Macaé e do deputado Betão, que seja encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, a Universidade do Estado Estadual de Montes Claros, Unimontes, pedido de providências para a inclusão de professores quilombolas nos quadros docentes das instituições. Requer, pelo requerimento 9388, a deputada Macaé e o deputado Betão, que seja encaminhada, realizada, a audiência pública para debater a implementação na rede estadual de ensino da Lei Federal nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que determina a inclusão no currículo oficial das escolas temáticas História e Cultura Afro-Brasileira. Requerimento 9389, da deputada Macaé e do deputado Betão, requerem os deputados que sejam encaminhados ao prefeito municipal de São Francisco, pedido de providência que sejam construídas escolas de comunidade nas comunidades de Benedito Costa e Buriti do Meio, para garantir condições adequadas para o desenvolvimento da proposta político-pedagógica da educação quilombola. No requerimento 9398, também da deputada Macaé e do Betão, requerem... Aqui é diferente. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, requer os deputados que sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para quê? Um, priorize a lotação dos profissionais quilombolas nas escolas situadas nas comunidades quilombolas, adotando critérios e requisitos nos processos de contratação temporária de trabalhadores de educação que favoreçam o atendimento dessas escolas. Dois, construa mecanismos de comprovação e pertencimento quilombola em acordo com as organizações quilombolas, conforme determina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Três, promova e incentive a formação continuada dos professores que atuam na educação quilombola e que garanta a liberação da carga horária de atuação dos docentes para a frequência em cursos de aprimoramento profissional. No requerimento 9391, de autoria da deputada Macaé e do deputado Betão, os deputados requerem que seja encaminhada a reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais pedindo informações sobre o número de vagas reservadas para os candidatos pertencentes às comunidades quilombolas no período de 2018 a 2024, nos termos do artigo 3º da Lei nº 22.570, de 5 de setembro de 2017. Requerem no requerimento 9392, a deputada Macaé e o deputado Betão, que seja encaminhada à Universidade Estadual de Montes Claros pedindo informações sobre vagas reservadas para candidatos pertencentes às comunidades quilombolas no período de 2018 a 2024, nos termos do artigo 3º da Lei nº 22.570, de 5 de setembro de 2017. Requerem no requerimento 9393, assinado pelas deputadas Macaé e pelo deputado Betão, que seja encaminhada à Comissão de Ciência e Tecnologia, e aos secretários de Estado da Educação. Pedir informações sobre o contexto de oferta da educação quilombola em Minas Gerais, especificamente com relação às questões a seguir. 1. Identificação e localização das escolas quilombolas municipais e estaduais no Estado, tanto as escolas situadas nos territórios das comunidades quilombolas, quanto as localizadas fora desses territórios, mas atendam mais de 50% de alunos quilombolas. 2. Montante e situação de execução orçamentária dos recursos destinados à melhoria de qualidade de oferta da educação escolar quilombola no Estado. 3. Diante da constatação de que as escolas situadas nas comunidades quilombolas, como Quilombo da Pontinha, localizado no município de Paraupeba, não estão cadastradas no sistema de gerenciamento do Ministério da Educação como escola quilombola, solicita-se esclarecimento sobre o procedimento para o imediato cadastro. 4. O número de solicitações de reconhecimento de escolas de educação escolar quilombola, bem como de quantos processos em tramitação e concluídos nos termos da portaria da Secretaria de Estado de Educação nº 50, de 12 de janeiro de 2022, MG, barra de 13 de 1 de 2022, que regulamenta os procedimentos de análise e reconhecimento como educação quilombola em comunidades remanescentes em quilombola no Estado de Minas Gerais. E, por fim, requerimento 9394, também de autoria da deputada Macaé e deputado Betão, requerem que a presidente desta comissão requeira ao secretário de Estado da Educação providências para que, um, publique as informações de execução orçamentária dos recursos destinados à educação quilombola na forma transparente no site oficial da Secretaria. 2. Disponibilize canais efetivos de comunicação nas instâncias de participação do sistema de educação, em especial o Conselho Estadual de Educação, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o CONSFundeb e Conselho Estadual de Alimentação Escolar. 3. Inclua representação de entidades de educação escolar quilombola nas listas tríplices específicas para a composição do Conselho Estadual de Educação elaborados por entidades da sociedade civil. 4. Inclua no ato de matrícula dos estudantes mecanismo para que os alunos sejam identificados como pertencentes à comunidade quilombola com o registro de comunidade a qual pertençam. 5. Garanta a construção de projetos políticos pedagógicos nas escolas quilombolas que respeitem a cultura e as práticas locais e as diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola instituídas na resolução CNE-SEB, número 8, de 20 de novembro de 2012. Presidenta Lohana, são esses os requerimentos. Presidenta Macaé. Estão em votação os requerimentos. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Eu devolvo a presidência para a deputada Macaé. Gente, alguém quer fazer uso da palavra? Não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da arte e encerra os trabalhos. Obrigada.